Agora foi ela. É um ponto a ser trabalhado, né? Restrição, tá? Isso! Ok! Que legal! Delicadíssima! Só um... Mamute! Vem aqui, mamutão! Olha lá! Olha lá! Comeu de novo, olha! E ele rola dos outros! Só um mamute! Não sei quando você ficou fino, mãe! São várias coisas que a gente trabalha... Não pode, né? Passaria o dia, pelo menos! Eu tô com a mamãe! Eu tô com a mamãe! Vamo lá! Vamo botar ela! Vamo botar ela pra dentro aqui... Vamo botar ela pra dentro aqui... Só uma só! Ah, mas... ... Vermelinha preta, eu tô de perto né... Então, talvez aí a gente completa com o que a senhora queria... Queria que ela se aproximasse... Aí a gente fecha com um A. Isso é um A! Opa! Óbvio! Tem um pouquinho de medo mas é natural. Porra. Também em 30 dias. Exato. Essa mo** agora tá bomba! Tô tão intrigado nisso. Ó! Pupitica? Bíbii. O interesse dela na caça morta é gigantesco. 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 E ela fica super bem. Vamos ao... O interesse dela na caça morta é gigantesco. 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 um pequeno teste, você já começa até a entender o seguinte, ela é um cachorro que não vai latir, você não ouve a voz dela, diferente dele, dos outros, o amor vocalizou mais, tem até uma coisa que a gente, isso é, não necessariamente, ó, essa é uma tranquilidade em pessoa. Ah, não tenho muito interesse, e aqui são, são várias coisas que podem variar, uma, apetite, tudo isso pode variar, né, Dano Marcio, então, às vezes ela não tá com fome também, então não faz sentido ela se matar pra pegar um negócio que ela não queira, não tá com fome, pô. A melhor, não bate, nunca vai bater, são indivíduos da mesma alinhada, do mesmo pai, da mesma mãe, a melhor de todos, zero, 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 tipo assim, teve um início, porque é um barulho diferente, mas... Então aí é, agora o que eu gostaria, no próximo teste, tem que ter a barriete, que é a crise, que é a... Que é a resolução de problemas que faltou, né? Faltou ela? Não. Ah, mas... Qual foi o que é? Ela é a melhor dos quatro. Não, mas... Todos são mais? Não, você tem que ter... Que é medo? Não. Então ela é A. É A. Ou o B+. B+, né? Tipo, não teve medo, mas... É. Ô, meu Deus. Acho que... Equipamento. Ó, também, pra todos eles. Os quatro, até agora, falta só uma. Um só. Mas os quatro, cagaram e andaram. Barulho. Deixa eu só levantar. Ih, que... Ih. É, que ela tava dormindo, então, né? Qual é que é o barulho que ela tá dormindo? Ih. É o jeitinho dela, né? Devagar e sempre. Vamos lá, Dona Márcia. Agar. Acho que não, Márcia. Ela tá me lambendo. Ó, e ela... A orelha, ó. Ó, ela tá meio que me lambendo. Não, 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 não. Mas, ó, ela é muito, assim. Tranquilo ao toque. Tá? É a melhor que a gente tem deles de toque. Tá? Não, 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 não. Não, não. É, a positiva. É, vamos colocar um acorde nela, ver como que ela vai se sair. Não, não, não. Não, não. A gente vai ter que mudar esse nome do manejo pra aparatos ou materiais. Tipo, tipo, as coisas que são colocadas em casa. Não ficar sozinho em casa. Porque é uma necessidade dos donos. Ficar sozinho em casa. E hoje, uma das coisas que a gente tem muito casos é ansiedade de separação e hiper apego. Ele foi o pior de todos. Mas o quanto ele... A hora que ele der uma mínima pausa, eu vou tirar e voltar. Ah, eu acho que ele merece. Uma comida que você gosta, né, gordo? Você é filho do seu pai. Você é filho do seu pai. Restrição. Resolução. 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 Ah, sim, pode ser uma etapa 2, né? É que aqui, nesse... É só a gente entender o quanto que ele resiste, né? Porque aonde que a intenção desse aqui, aonde que ele vai afetar? Ele vai afetar... É, ele já colocou... Já tá com o colar, ele não liga pro colar. E aí agora a dona Marcia vai fazer o barulho. Vamos ver como é que ele vai sair. Foi melhor do que os outros. A nota dele é melhor do que a das outras. D, medo. A nota dele eu acho que seria B. Não é que ele tem interesse, mas ele não tem medo. Sim, mas aí é um primeiro processo. E aí a gente vai pro último, que é isso? Ele aceita... Ele aceita. Ele aceita. Eu acho que seria um B+, vai. Que não é um A... Que não é um A... Que tá... É... É... Os outros tão A? Então ele é um B+. Tá? Aí eu vou colocar... Tem isso. Então... Mas, ó... Posso falar? Isso, o Amu é assim. A Scully é vagabunda. Vira pra cima. O Amu, ele... Aí você tem que ser uma sensibilidade maior. Ele é mais travado. É, depende. O meu pastor de água de marino é uma prostituta. Ele fica igual uma régua, virado pra cima. Uma vagabunda. Não. Quer dizer, querer eu quero, mas não posso. É, ele não liga pro... Vamos repostar ele com um grão. E a gente já muda. O teste dele foi muito bom sobre... Nessa relação aí. Põe A+, nele. E elas ficam com B+. Se a primeira é B, ela... Então, ok. Tá? É... O que que vem depois? Que eu não me lembro mais. O toque dele já é. A gente já fez esse trabalho de toque. Eu ataquei o primeiro nudinho dele lá. Mas ele é um cachorro que aceita bastante. Não é, cara. Não é filho. Eu sou filho do meu pai. Por isso que eu sou linda. Tem. Não, não, mas eu não sei. A senhora é quem ganha. Eu sou o maior mortal nessa brincadeira. Ele anota, que seria B+. Então, desce pra B+, e ele é A. Tá vendo? Isso muda o dono, dona Marcia. Isso muda... Você viu? A hora que você olha, você fala... Tudo igual. Só que aí, a hora que você põe o negócio... Olha lá. Olha lá. Ele tá de novo, dona Marcia. Ele tá... Olha lá. Olha lá. Mais uma vez, olha. Deixa. Ele vai se virar. Ele vai resolver. E aí, eu digo até mais. Se a gente entende que isso é muito bom, a gente põe a nota dele A+. Ele é malandro, dona Marcia. Vamos... Ajuda ele, paga ele. Tum, é. Então, coquetinha desviou o olhar, desviou o foco, o cara não tá pedindo. Aí, a gente já tira. Então, eu acho que ela é um ponto meio a mais do que a outra. Não um ponto inteiro, um ponto meio a mais. Não. Quanto deu da outra? A mais, ou então a outra desce pra B mais. Porque a gente tá fazendo uma comparação, entendeu? Não tem interesse. Não, não. Vamos ver a restrição dela. Cala, cala. Também? Porque... Não, e aí tem uma outra coisa, né? Resolução de problemas. Não é que a gente fala da cognição. O que é resolução de problemas? O que me tira daqui de dentro? Se eu sentar, eu saio? Aí, ela começa a entender. Peraí, se eu sentar, eu saio? Se eu sentar, ele me tira? Ela senta. Então, ok. Agora, barulho, Dona Marcia. E aí? E aí? Eu esqueci, Bia, na real. Obrigado. É, é tipo tartaruga... Tartaruga ninja. É, o barulho ainda também é igual da outra, tá? É. D. Medo. Medo. C é... Ela é muito... Ela é massa. Ela é aquele cachorro de... Que a gente pode falar, ah, vai ser o cachorro de assistência, que dá pra indicar mais pra isso, né? Uma casa como a senhora que falou agora, com várias crianças, a gente já consegue... Né? Que não vai dar tanto trabalho. Não tem a caça viva tão alta. Ela não tá gostando do cachorro, né? Ah, mas ela... Mas... É. É, o primeiro, né? Então, o que deu o da outra, essa dá um a menos nesse. Essa dá B. Ela não tem medo. Nada, é. Ó, mas eu acho que não, viu? Eu acho que pode... É... B mais, alguma coisa assim, que seria um meio. Um ponto meio... Um ponto meio pra baixo, entendeu? É B mais, é. Tá? Que elas não tem problema, né? Então, a gente vai fazer... Tá vendo? Zero. Orelha. Que delícia. Mãozinha. Ok. Aí, agora a gente vai... De manejo, que é colocar material. E vamos ver como é que ela vai sair. E aqui, né? Tico. 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 Ela. tem mais por causa da comida vamos lá isso vem aqui vem aqui vem olha lá viu a diferença de um pro outro o que deu na outra essa tem que dar mais se a outra foi B essa é a A ela empurrou ela foi pra cima agora desviou mas era o que a gente queria e a gente conseguiu é exato o que que eu tenho agora então toma seria deitado vem muito bom você muito bom você toma ela vou cortar tá é é uma paz né cocô né cocô né mas eu vou tirar ela porque ela fez cocô e ela a gente limpa e aí já faz com o outro senão ela vai pisar aqui mesmo e já gostou vai sair um pouquinho mais mas pode por aí como A não é ruim não ela fica super bem ela não se debate ó tá vendo parou de é de chororô ela só não tá 100% calma que a gente queria também tá vendo a hora que você diminui o espaço que aí você consegue ver mesmo se vai ficar bem ou não tá mas então é eu acho que não é ruim isso sabe é o primeiro só que a gente já tá trazendo por isso que não pode ficar muito senão você gera um estresse então fica um pouquinho na hora que ela que a gente sentir um sinal de acalmou eu já entro com o reforço o que que é o reforço nesse momento toque e contato nesse momento é contato o que que é melhor contato pra ela volta pra cá ó isso é ótimo se ela deitar melhor ainda eu acho que ela não vai ter problemas com restrição nenhuma tá minha Marcia é básico isso e aí a gente com uma coisa vai juntando fazendo tudo tá a hora que eu for tirar os daqui na verdade a hora que entrar a restrição daqui pra lá ela volta pra cá e aí a gente restringe sempre sozinha pra entender o quanto eles aqui esse é um processo como se fosse uma caixa né e não necessariamente eu preciso ser grande aqui tá tá vendo ó eu restrinjo e às vezes não necessariamente preciso de coisa gigante porque aí ela volta no processo de exploração se eu restrinjo mesmo ela não entra no processo de exploração a gente busca o que a gente quer será que ela fica bem sozinha em um lugar pequeno né e eu não eu 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 aqui talvez por ser a primeira a gente já tem um pouquinho de dificuldade ó, isso daqui zero nem ligou sim então a gente pode marcar aí como D que ela teve menos tá? então aí a gente vai pro último que é a restrição vamos ver o quanto que ela vai o quanto que pra ela isso daqui não vai ser inconveniente B B porque ainda foi, né? o C é quando não tem interesse nenhum na resolução e o D é quando ela tem medo ela não demonstrou nenhum ponto de medo ela foi então mas ela não se vamos dizer assim ela não se matou não se matou pra tirar e aqui ó estimulação ao toque A estimulação ao manejo A estimulação sonora agora que a Dona Márcia vai fazer uma coisa que é o seguinte o que que a gente tá vendo o quanto ela insiste em tentar tá? na resolução não é literalmente resolver é tipo insistiu um pouco mais ela botou o nariz uma vez esse já dispersou tá? tem a parada tem a tem a o negócio não é mais esse aqui talvez ela nem não tenha o interesse tão grande talvez não esteja com fome e tudo mais a ponto de né? e tem isso também ó, deitou tá? esse já é o momento que a gente sabe que já tem que começar a parar cansou aí a gente tem agora são os toques é o último é toque então estimulação ao toque você já pode porar porque ela aceita já peguei ela várias vezes já toquei nela enquanto tava brincando toquei nas patas maneja essa cordinha aí joga essa cordinha se interessar a resolução entendeu? a exploração dela é fantástica a exploração dela é fantástica não tem medo de nada ela tem ela quer conhecer ela quer conhecer é, 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 nessa, 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 nessa parada dela a exploração dela é fantástica